A casa, que o senhor também tem direito, fica onde é? É na Vila Rica, né? Rua Antônio Ferracioli, número 157. A mãe de vocês morreu quando? Faz três meses já. E depois da morte, vocês não conversaram, olha, tem direito a isso, vai ficar assim... Como eu cuidava dela, a alzheimer dela se reconheceu como filho. A alzheimer, ela se reconheceu como uma pessoa. Quando ela não conhece você, ela não conhece nada pra ela, se botei ouro. E o meu cunhado, ó, tava passando a mão nas coisas dela. Tava passando a mão. Calma, as duas irmãs, entendeu? Ó, eles jogaram meus documentos no lixo e eu ajudei tanto aqueles... Mas tudo bem, Deus é maravilhoso, eu quero a minha vitória. E outra coisa, a minha irmã, sabe o que ele ia fazer? Ele tinha que me dar todo mês, dar 3.600 de aluguel ali, geral. Todo mês, ele ia dar 1.200. O meu sobrinho veio e bateu em mim. E eu ajudei tanto ele, eu morava em extrema, morreu, então não tava com o salão lá. Eles iam dormir na minha casa da merda pra dormir. E o meu sobrinho, a minha irmã, sabe o que ele ia fazer? Chamar o salão da camisa de força, falar que eu sou louco, e internar e eu pagar, que dinheiro tinha 1.200. Daqui a gente vai buscar ela pegar a camisa de força, falar que eu sou louco, e segurar lá pra pegar os dinheiros, os centros... E o senhor veio pra rua por causa do quê? Fugir, você vai ficar lá? Você tá doido? Ele vai pagar pro salão e buscar eu pra internar lá, eu não sou louco. Aí eu falei, eu vou sair fora daqui. Porque ela ia sair ali, eu vou pegar a camisa de força, ela vai pegar você e falar que você é louco. Vou mandar segurar você lá. Ela passava no dinheiro, entendeu? Aí eu fui lá, ela falou que eu ficasse lá. Aí eu sumi, falei, eu não fui lá, nada. Mas aí Jesus maravilhoso, eu vim aqui, no chá do padre, pra falar com o assistente social, né? Que precisa de arrumar um advogado, porque eu tenho direito. Aquela casa praticamente... É, se for tudo isso que o senhor tá falando mesmo, o senhor tem direitos. E os vizinhos tudo falam pra mim. E o senhor tá morando hoje aqui? Tô aqui, papai, moro em um lugar morrito, tô aqui. Toma chuva, capa, nas calças, porque não tem... Meu Deus do céu, um albergue não seria melhor pro senhor? Não, porque eu sou um cara que trabalha bom, o albergue não é um albergue. Eu ganho muita coisa aqui, ajuda pessoas também. Eu ganho muita coisa, muito barmitex, eu dou pras pessoas, que falam, ó, velho, tem uma mulher que tem. Tem manda, ó, não tem manda pra todo mundo, porque aqui na chá do padre, mas o que eu tenho, tem. Aí o pessoal quer uma manda e fala... Mas é que se chover agora... Eu pego já um saco em cima e um saco dele, mas foi e doer. E Jesus, eu chuto. Eu quero a minha casa. Eu quero voltar pra minha casa que eu tenho a minha casa. Todos os vizinhos a favor a mim, e sabem que o meu cunhado, ele é um canalha. A minha irmã também. Eu já vou a minha comida no lixo, papai. Eu sou filho mais velho. Eu posso ser um bandido, mas eu tenho o direito de ter que falar. Eu não tenho raiva de ninguém. Porque eu não tenho a minha cama. Ele não volta lá pra tentar conversar com eles. Eu tenho que ir pra justiça. Entendeu? Levar o lar. Ele não vai entrar aqui. Não, não morreu. Não foi nem no teu. Como é que eu não tenho com nada? Papai, eu tenho o direito. Os vizinhos todos são a favor a mim, né? Todos eles. Eu cuidei dos meus irmãos. Eu sou menina sorvete, eu vim de hipócrita. Pode chegar lá. Se você chegar lá, os vizinhos falam, ele não presta. Vocês podem me xingar. Todo mundo. O meu cunhado é sem vergonha. E as minhas irmãs, as minhas duas irmãs também. Eu aproveito é fumar um negocinho, sabe? Normal. Eu sou um homem trabalhador, filho. Eu gosto de fazer as coisas pra pessoa. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu fiz casa lá. Eles não fizeram nada. Minha mãe, ela morreu. Eu morava com ela. Eu tenho uma filha de 36 anos. Ela se chama Juliana Faria Ferraz. Ela mora em São Mateus. Ela é a filha maravilhosa que eu tenho. Ela é minha princesa. Ela é minha princesa. Eu falei assim, eu fui da sua vida e do país, tá? Eu quero a minha casa. Eu quero o meu direito. Eu não sou omicioso. Eu tenho o direito do meu dinheiro, papai. Se o prédio da gente, eu tenho o direito. E eu quero justiça, né? Eu tenho que voltar pra lá. É meu. Eu tenho o direito. Mas o senhor ficar aqui não vai ter direito. Mas ele não deixa chegar em perto lá. Pegou a minha mala. Vai lá pra você dizer. Ela rastrou a minha mala. Ela virou. E você assim. Ela meteu o pé. Ela falou. Se você ficar aqui, eu vou te quebrar na madeira, seu desgraçado. Só me virar aqui. E jogar o documento no lixo. Isso é verdade. E os rizinhos tudo. Viu.